Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, já convida a se inscrever, a deixar o like. Hoje eu vim trazer pra vocês a revista do ciclo 19, Natura. Gente, o calendário da minha líder tá que a revista do ciclo 18 vai até o dia 14 de novembro, tá? Não tem depois calendário do ciclo 19 em diante, mas como o ciclo 18 vai até o dia 14 de novembro, então o ciclo 19 vai abrir dia 15 de novembro, tá bom? Até quando vai esse ciclo aqui pra mim? Eu não sei ainda, mas assim que tiver o novo calendário atualizado, eu conto pra vocês, tá? Essa revista também ainda não tem em PDF, mas se você quiser ela, assim que liberar PDF, me chama lá no meu Instagram, arroba consultora.julienecarvalho, que eu mando pra vocês o link do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo é de todo mundo que tá aqui no YouTube, tá bom? Aí a gente troca dicas, compartilha com o Paul, tá? A galerinha lá acaba enviando a revista até primeiro do que eu, a galera consegue a revista antecipada e já manda lá, são todo mundo maravilhosos, um ajudando o outro aí, tá bom? Então, só manda mensagem lá que eu mando o link pra vocês. A minha revista é do grupo de vendas de Araçá, eu falo de Taubaté, São Paulo, tá? Então, já deixa like aí, se tiver dúvida, deixe nos comentários, se o vídeo estiver devagar, dá pra dar uma acelerada, se estiver acelerado demais também dá pra dar uma diminuída, tá bom? A qualidade do vídeo, se não ficar boa também, é só mudar aí nas configurações pra melhor qualidade pra vocês, tá? Então, bora lá conhecer um pouquinho da revista. Eu já dei uma folhada um pouquinho, mas tem muita coisa que eu vou ver junto com vocês. Vamos lá, presente, homens sagaz com necessaire, então eu vou ter aqui o Del Parfum, o shampoo cabelo Barbie corpo, sabonete em barra de 110 gramas e a necessaire organizadora, tá? Essa necessaire aqui fala que ela é moderna, feita de material soft touch, em tom de cimento queimado, perfeito para o dia a dia com seu formato slim, que cabe na mochila sem ocupar muito espaço. Vem também a sacola de presente G, por R$239,90. Natura 1 na brilho, gente, vem o Del Parfum, a máscara para cílios, volume magnífico, lápis cajal para olhos preto, necessaire de veludo com bordados dourado, ó, necessaire essa aqui, por R$319,90 e vem a caixa especial P, tá? De presente. Tem essa outra opção, que é o Del Parfum, mais o batom extremo conforto, a gente tem a cor vermelha e tem a cor 1 na número 2, tá? Ele sai por R$249,90 e também vem a caixa de presente IP. Ameixa e flor de baunilha, vem o Body Splash, creme hidratante para o corpo de 400 ml e o creme para as mãos 50 ml e a sacola M com laço por R$119,90. Teremos lançamento, as marcas estão adorando lançamento, porque a gente sempre quer ver as novidades, né? Então, agora teremos Ilia Florescer. Ele é uma fragrância que traz a luminosidade, um exuberante buquê floral branco, entrelaçado com a vivacidade cítrica da toranja e da mandarina. Então, deve ser bem gostoso, bem delicado, ao mesmo tempo refrescante e quadro cítrico. E vai vir essa cola P com laço por R$120,90. E olha que coisa linda, né? É todo rosinho, ó, todo delicadinho. Então, deve ser muito gostoso. Aqui eu tenho o presente caiaque extremo, que ele é a colônia de 25 ml, a colônia tamanho normal, o shampoo, cabelo e corpo refrescante e a toalha unissex, tá? Feita de plástico reciclado e a sacola G com laço por R$229,90. Tem a opção de sol, a colônia, por R$109,90 com a sacola P com laço. E tem a opção que vem os três itens que eu mencionei, né? Colônia, a colônia 25 ml e o shampoo cabelo e corpo, R$169,90 e a sacola P. Gente, que bonita que tá a toalha, né? Ela tem um dizer aqui, ó, a vida pede água, toda reciclada. A medida dela tá aqui também. Essencial Wood. Eu vou ter o Del Parfum, hidratante corporal e iluminador, tá? Por R$269,90 com a caixa especial de Natal, tá? Homem Especiarias. Então, ele vai tá aqui nesse ciclo, tá exclusivo aí. Que é a colônia, o Del Corporal e o creme para barbear multifuncional de 75 ml e sacola P por R$164,90. Vou ter também o meu primeiro humor, que é a colônia, geléia de banho com partículas iluminadoras de 75 ml, gel, desodorante hidratante e iluminador corporal 75 grama e a sacola P com laço por R$154,90. Já essa outra opção vem os três itens, mais a pochete, tá? por R$219,90. Ela pode ser usada também transversal, tem a alça regulável. presente em Ecos Castanha Ritual de Hidratação, que é a colônia frescor de 75 ml, hidratante para o corpo 400 ml, sabonete líquido hidratante 100 ml, hidratante para as mãos 40 grama e a sacola P com laço por R$164,90. Já esse outro aqui, vem o hidratante de corpo, a colônia, né? O frescor e o hidratante de mãos 40 grama e a sacola P por R$144,90. Esse presente aqui, a gente viu no ciclo anterior também, que é bem lindo, né? Pra quem tá vendo pela primeira vez agora, eu vou tá falando pra vocês o que que tem. Ele tem um hidratante por corpo Andiroba de 30 ml, hidratante para o corpo Tucumã 30 ml, condicionador e shampoo Murumuru 30 ml cada, sabonete em barra cremoso Pitanga 25 grama, polpa hidratante para as mãos castanha 25 grama, sabonete em barra esfoliante açaí 50 grama, fluido hidratante anti-estresse de massagem maracujá 25 grama, óleo bifásico Tucumã 30 ml, polpa esfoliante em mãos de pés e castanha 25 grama, nécta hidratante para as mãos maracujá 25 grama e sabonete líquido esfoliante corporal Tucumã 30 ml. O valor desse presente, ele é R$399,90, tá? Ele é para você celebrar 12 dias de encontro diário com a biopotência da Amazônia em sua pele. Surpreenda com os principais bioativos de Ecos em versão miniatura para o ritual completo de beleza. Gente, é muito lindo, né? O valor é um pouquinho salgado, mas a experiência deve ser muito maravilhosa. Natura Homem e Meninos. Então, a gente vai ter a colônia de 100 ml, essa colônia também de meninos, tá? De 25 ml, que pode ser usada a partir de 13 anos, e essa cola P por R$179,90. Já Luna, eu vou ter aqui a colônia, a colônia Luninha de 25 ml, que também pode ser usada a partir de 13 anos, e essa cola P com laço por R$179,90. Já essa opção vem as duas colônias, tá? A colônia e a colônia de Luninha, e duas necessárias. As necessárias, elas são de suede com pai e tês, que é para mãe e filha, tamanho MP. E o valor está R$299,90, e vem a caixa de Natal, tá? Aqui eu tenho o presente árvore colheita, que a gente também viu anteriormente, né? No outro ciclo. Ele vem quatro sabonetes de pitanga amarela, quatro de pitanga preta e quatro de pitanga vermelha. São 25 gramas cada, ela tem formatinho, tá vendo? A caixa tem uma arvorezinha que você pode montar e colocar os sabonetinhos na árvore. O valor está R$149,90. Presente madeira em flor, eu vou ter a colônia de 150 ml, néctar hidratante para o corpo de 250 ml, e a polpa hidratante para as mãos de 40 gramas, mais a sacola P por R$139,90. Presente de Luna, eu vou ter então a colônia feminina de 75 ml, hidratante e iluminador de 100 ml, creme hidratante perfumado para as mãos de 40 gramas, e a sacola P com laço por R$169,90. Aqui eu vou ter os três dentes que eu mencionei, mais uma caixa de sabonete que vem em duas unidades, sendo 90 gramas cada de Luna, mais a bolsa Matelacê acolchoada. Ela é a bolsa Puffer, é off-white, é compacta e que confere praticidade e elegância para várias situações, combinando estilo e sofisticação. Seu exterior, ela é texturizada em uma TLC acolchoada. Gente, ela é assim, ó, tá? Já conheço clientes que vão ficar doidinhas para essa bolsa aqui, vão amar. O presente vai estar R$299,90, e vem a sacola M com laço. Presente essencial ato, temos a versão feminina, que é o Del Parfum, tá? Temos aqui um hidratante corporal de 80 ml e uma caixa de sabonete que vem em duas unidades, sendo 110 gramas cada. O ato masculino tem o Del Parfum, o Del Corporal, um sabonete de 110 gramas e a caixa G também, por R$214,90. Luna Marcante, vai estar R$129,90 essa cola P. Kayak Uber, eu vou ter então a colônia, a gente mudou, né? A embalagem, ou tá mais escura aqui, eu acho que deve ser a foto, né? Temos a colônia, gel de banho sem grama, gel 2 em 1 para barbear e pós-barba sem grama também, sacola de presente P com laço R$164,90. Pique e pega com lancheira térmica, então é a colônia, vou ter aqui uma caixinha de sabonete daquelas das folhinhas, vem três folhinhas, e a lancheira por R$184,90. Já aqui, assim, a lancheira, que é a colônia, caixinha de sabonete de folhinha, três unidades, R$124,90. Aqui vem a sacola P com laço, tá? Também, os dois da sacola P, achei que aqui era M, mas não, vem P também. É com os cabelo e corpo miniaturas, então vou ter aqui o óleo trifásico corporal maracujá, shampoo, condicionador patauá, sabonete líquido de maracujá, por R$99,90. Ambos são 100 ml, tá? E vem a caixa especial do presente P. Erva doce, tem a caixinha de sabonete com seis unidades, sendo 50 gramas cada, por R$29,90. Natura Mamãe Bebê com acessório, vai vir água de colônia 100 ml, condicionador 50 ml, shampoo 100 ml, a caixa de sabonete com duas unidades, 100 gramas cada, e maleta portátil estruturada, a maletinha lá assim, ó, vou fazer pertinho pra vocês verem, tá vendo? Por R$199,90, vem a sacola de presente G. Aqui eu tenho a caixa de mini sabonetes, que são seis unidades, 25 gramas cada, por R$39,90, tá? Também tem uma graça esses sabonetinhos aqui. Crisca Jeans, eu vou ter então a colônia, dois sabonetes do Crisca, exclusivo, por R$114,90, a sacola AP com laço. Já esse outro aqui, ele vem um sério preenchedor biohidratante 30 ml, aqua biohidratante renovador 15 gramas, e a caixa personalizada de cronos, por R$199,90. Paz e humor, vou ter então a colônia, deu o corporal, e hidratante corporal de 125 ml, por R$154,90, a sacola AP com laço. O Nascense, que a gente ama, né? Então vai ter o Del Parfum, a gente vai ter também creme de mãos, 40 gramas, e sabonete líquido de 80 ml, por R$254,90, tá? E a caixa de presente G. Canhaque Oceano, vou ter o Del Corporal, e um sabonete de 90 gramas, e sacola AP por R$44,90. Ecos Pitanga, que é o hidratante para as mãos, de 250 ml, sabonete líquido também, de 250 ml, e essa caixinha aqui, parda, por R$89,90. Gloss Labial, também uma novidade aqui, que a gente tem melancia e água de coco, e maçã verde e água de coco, tá? Ambos são 10 ml, vai estar por R$49,90, e vem a sacola de presente mini, com laço. Essa outra caixa também está uma coisa mais linda, saindo por R$54,90, ele vem 6 unidades, sendo 2 alecrim, salva 2 gengibre, folhas de manjericão, e 2 arruda e folhas de limão, são 50 gramas cada, tá? Macadamia, vou ter o óleo bifásico, creme para as mãos, 50 ml, e creme para corpo de 200 ml, e sacola AP com laço, por R$94,90. Já aqui, eu vou ter o hidratante 200 ml, uma caixa sabonete com 2 unidades, sendo 90 gramas cada, por R$49,90, mais envelope. Presente maracujá, vou ter o hidratante corporal, tá? De 400 ml, a colônia de 150 ml, e caixa G por R$144,90. Homem Essência, eu vou ter o Del Parfum de 25 ml, creme de barbear 50 gramas, baldo 2 em 1 e pós-barbe hidratante, 50 ml, e caixa P por R$124,90. Essencial, vou ter o Del Parfum, Del Corporal, e hidratante para as mãos 40 gramas, caixa G por R$224,90. Essencial e exclusivo, vou ter o Del Parfum, creme de barbear 75 gramas, pós-barba 75 ml, e a caixa especial de Natal por R$224,90. Humor Liberto, eu vou ter então a colônia, creme, né, hidratante para tatuagem, 125 ml, e sacola P por R$129,90. Aqui eu tenho os sabonetes sortidos, sendo 5 unidades de 90 gramas, né, então é 1 pêssego e flor de cravo, 2 uva rosa e romã, e 2 alecrim salvo, R$32,60. Luna Fascinante, eu vou ter a colônia, Body Splash, e sacola P, R$149,90. Kayak Aventura e Body Splash por R$164,90 com a sacola P. Sabonete sortido de Ecos, né, que são 4 unidades, sendo 100 gramas cada, 1 castanha, 1 maracujá, 1 açaí e 1 tucumã, o valor R$39,90, tá? E essa caixa é bem lindona aqui, ó. Aqui eu vou ter também com a mesma estampa da caixa, porém dentro vem 4 hidratantes para as mãos de 40 gramas, sendo 1 açaí, 1 castanha, 1 para as mãos maracujá e 1 para as mãos tucumã, R$14,90. 2 del corporal, sendo um essencial old masculino e outro essencial tradicional masculino, por R$74,90. Natura Una Look, que é uma máscara para cílios 2 em 1 10 ml, batom Ultra Care 24 horas exclusivos, temos violeta 10C e rosé 2C, e sacola presente mini por R$129,90. Monte seu presente, aqui você pode comprar o hidratante com um sabonete de 90 gramas, que vem no saquinho individual, e envelope, tá? Por R$29,90. As fragrâncias são avelã e cassis, macadâmia, amora vermelha e jabuticaba. Para quem quer comprar embalagens separadas, estão aqui também, para montar. Então, ilia florescer, um convite para as mulheres que florescem dia após dia. Ele é um floral branco, a vivacidade cítrica da torante da mandarina. Ele fica um pouquinho, depois do tradicional, leve, moderado, intenso. Então, temos ilia, tradicional, ilia florescer, depois do ilia laço. Para vocês verem aí no gráfico, tá bom? O nível de intensidade. Essencial Elixir, vai estar por R$169,90, vai estar exclusivo neste ciclo. Quem gosta de Palo Santo, também vai estar neste ciclo, por R$169,90. Luna Ousadia, vou ter então a colônia, por R$109,90. O hidratante, por R$59,90. Una Blush, também vai estar aqui, por R$219,90. Ecos, Rio Chuva, R$119,90. Biografia Assinatura, R$129,90. Águas, gente, Flor de Laranjeira e Frutas Tropicais, vão estar aqui, por R$69,90 a cada. Romã e Flor de Amora, Body Splash, R$54,50. Festival de Humor, ou Conexão de Humor, vai estar R$109,90 a cada. Essencial Mirra, masculino, e Essencial Paulo Santo, masculino, estão aqui neste ciclo, por R$169,90 a cada. Homem Tato, R$139,90. Biografia Assinatura, masculino, também está em oferta, por R$129,90. Aqui, eu vou ter um gel, para barbear, R$39,50, de Natura Homem, vou ter creme para barbear, multifuncional, R$42,90. Pós-barba, R$55,60. Olho para barba, R$63,90. E sabonete em barra, dois em um, tá? Corpo e barba, por R$27,80. Kayak e pulso, R$109,90. Sintonia, R$149,90. Sr. N$109,90. Batom Extremo Conforto, então, né? Que é o vermelho, e o Uno número 2, ele vai estar R$35,90. O Esmalte 3D Gel, Festa 875, Abrilho 115, R$26,90. Crono Serum Antioxidante, R$118,00. A Bruma Facial, R$41,90. Base Tintin Extremo Conforto, R$49,90. Refil de iluminador memorizado corpo e rosto, R$44,90. Batom Gel Lip Stain, R$49,90. Batom Matte Transferível, R$49,90. Aqui tá falando que é o último ciclo de venda do Blush Liquid Cushion. Max Paleta de Sombra, 12 Tons Intensos, R$139,90. Máscara para cílios, alongamento infinito, prova d'água, R$54,90. Pincel, vamos estar na oferta também, tá? Os pincéis da Natural Una são maravilhosos, dura muito tempo. Tem aqui o iluminador R$38,90. Temos aqui o corretivo R$37,90. Temos o base de cremosa, R$51,90. Pó compacto, R$60,90. Pro Blush, R$51,90. Lábios, R$25,90. Duo Fibra, R$55,90. Pra sobrancelhas, R$24,90. Precisão, R$25,90. Esfumar, esfumador, R$24,90. Só o base líquida que tá R$59,90. Não tá na prom. Batom Color Tint R$20,90 de faces. Máscara para olhos e sobrancelhas em color R$19,90. Caneta delineadora R$25,90. Multi máscara Tint para cílios à prova d'água R$34,90. R$39,90 Pó compacto mate. Ó, de esmalte, gente, tá falando que é o último ciclo de venda, ó, da Azul Santiago e Roxo New York. Aqui eu tenho uma promo se você levar o gel hidratante facial e a base líquida sai por R$59,90, tá? Aqui eu tenho um combo também que é um protetor multiclareador FPS 70 mais o sério intensivo multiclareador sai R$199,90. Só o protetor multiclareador é R$79,90. Só o sério intensivo é R$133,90. Máscara de argila R$125,90. Esse aqui a gente já falou, né, do sério antioxidante R$118,00. Romã e Flor de Amora o hidratante vai estar R$48,90 e se levar duas unidades a R$41,90 a cada. O Body Splash R$54,50. Hidratante para as mãos R$22,90. Esse aqui também eu achei um máximo, gente, que é o Gloss Labial Manga Rosa Água de Coco R$22,50, tá? E aqui eu tenho um Mini Body Splash ele é 60ml ele vai estar R$26,90 que esse aqui é o Acerola Hibisco e o hidratante corpo Limão Siciliano e Flor de Gardena de 80ml por R$19,70. Então é um kitzinho para a pessoa levar para a praia eu achei um máximo esse aqui. Então os três itens sai R$53,70. Bem a carinha de verão, né? Aqui eu tenho um hidratante com refil de tamericanela que sai R$75,90, tá? Óleo bifásico R$31,50. Toda noite eu vou ter o sabonete com refil R$45,00, tá? Sabonete líquido. Sabonete íntimo R$31,50 suave e conforto. Sabonete em barra eu vou ter por R$28,20. Vou ter o Romã e Flor de Amora e vou ter aqui o algodão. Shampoo, gente. Shampoo reparador flor de cereja de abacate vai estar R$26,90 condicionador R$28,50 creme para pentear R$28,50 e a máscara R$35,90. Se levar shampoo e condicionador sai R$49,00 o kit. A máscara, né? R$35,90 só ele que tá na promo, tá? Que é o versão rosinha. Aqui eu tenho promo também de shampoo R$34,90 que é o reparação e blindagem, tá? Máscara restauradora R$52,90 spray protetor R$54,90. Se levar os três sai R$137,80. Refil, gente. Vai ter refil de anti-oleosidade que é o shampoo R$25,50 condicionador R$26,90. Refil do antiquado e crescimento shampoo R$21,90 R$21,90 condicionador R$22,90 Refil do brilho e proteção da cor Shampoo R$23,50 Condicionador R$24,90 Hidratação e definição R$23,50 Refil do shampoo R$24,90 Refil do condicionador Refil de shampoo anti-caspa R$26,90 Hidratante para as mãos e pés Então, uma unidade R$43,90 Duas unidades R$38,90 3 unidades sai R$32,90 Aí eu tenho que andiroba para as mãos maracujá castanha e pé castanha Andiroba hidratante 400ml com refil R$92,90 Óleo trifásio de maracujá com refil R$88,90 Sabonete em barra por vegetal de maracujá é aquele natureza dos sonhos R$37,90 Sabonete do Tucumã esfoliante com refil R$48,90 Shampoo do Murumuru refil R$31,90 Condicionador do Murumuru R$33,90 Sabonete de Ecos caixa com 4 unidades um castanha um maracujá um buriti e um pitanga todos eles para ser esfoliante esfoliante e cremoso né por vegetal cremoso esfoliante R$37,50 Seves gente R$105,90 tá vem 2 ele é o cereja como que é amêndoas e cereja desodorante corporal amêndoas e cereja sabonetinha aqui a gente tem lá caixa com 6 unidades né do erva doce del corporal do homem nós então regular com refil R$59,90 caiaque o oceano comprando regular ganha refil tanto do feminino quanto masculino e erva doce também regular com refil sai R$47,90 cada combo rolon gente uma unidade R$27,90 duas unidades R$25,10 cada três unidades R$23,70 cada quatro unidades sai R$19,90 cada eu vou ter manga rosa água de coco acerola hibisco alecrim sálvia aclarar oceano masculino oceano feminino e aero masculino aqui eu tenho uma unidade R$26,10 duas unidades de R$4,70 cada três unidades R$21,80 cada do antitranspirante em creme todo dia macadâmia protetor solar eu vou ter aqui um combo compre a loção protetora de 200ml e por R$9,90 garanta o protetor facial a escolher que é fator 60 você pode escolher tanto pele mista oleosa quanto pele normal cica então você levando regular de corpo com rosto sai R$139,80 promoção bem legal também mamãe bebê eu vou ter água de colônia sem álcool por R$59 tradicional a nossa bolsa trocador R$431,90 refil de shampoo mamãe bebê R$31,40 deixa eu ver de R$31,40 por R$28,20 isso tá R$28,20 duas unidades R$26,60 cada 3 unidades R$24,90 cada essa promoção é do refil do shampoo e do condicionador tá bom então pode escolher como preferir e aqui eu tenho sabonete líquido refil R$28,90 lence umedecido também tá na progressiva 1 unidade R$28,70 2 unidades R$27,10 cada 3 unidades R$21,20 cada nature vou ter aqui então colônia catavento R$68,90 vou ter shampoo cabelo liso e ondulado R$27,90 e o condicionador R$31,90 se levar os dois sai R$56,10 crer pra ver eu vou ter o kit caneta e lápis R$18,30 a saboneteira maravilhosa também R$19,90 e max bolsa dobrável R$58,90 último ciclo de venda do kit de viagem tá jornalzinho e é isso gente espero que tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo tchau